E ô fio, abra a bodega, não precisando dar um susto no figo É, o bicho tá feio, e tem que ter pinga no meio Ô fio, abra a bodega, tô precisando dar um susto no figo É, o bicho tá feio, e tem que ter pinga no meio Agora, vai lá, e abra a bodega pra mim O que? Mas não? Tá precisando me ouvir Mas sim, mas sim, vai abrir a bodega pra mim Mas sim, mas sim, ou vai abrir a bodega, tô rindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí